do governo dela, e o Lula sendo o candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode, pode. Não há como fazer contra. Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato como acontece às vezes, impedisse isso, ou erros nossos, como foi a facada do Bolsonaro. Como foi a decisão do Fachin, as coisas imprevisíveis na política. Então eu identifico mais o egoísmo.